Vai, amiga! Seus filhos estão chorando! Ai, como ela é... Adotar! Eu tenho que dar leite pra ela também. Ela também quer seu leite! Espera aí! Já! Tá bom! Ai, meu Deus! Tá tudo bem! Meu Deus, agora eu sou grossa! Eu vou ter que chamar seus pais! A anzalã caiu! A minha coisa que... Olá! Ah, tudo eu! Consegui! Ai, não deu pra mim! Tudo eu! Ai, eu tô sem equilíbrio! Pum! Ah, que choro todo é esse? Senhor... 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 Senhora... Pink... Vai, acorda! Que foi, que foi!